Ministério Público falha no combate às filas do INSS. O tempo passa, mas a fila do INSS nunca acaba, só muda de formato. Na década de 1990, pessoas madrugavam na porta, atrás de ficha de atendimento no INSS. Desde 2006, com a criação da Central 135, a espera é regulada pelo agendamento virtual. Em 2018, o pedido de benefício passou a ser feito a partir de um clique no celular com o aplicativo Meu INSS. E a demanda nacional é represada numa espécie de social code, serviço de informática, para armazenar arquivos de quem busca a previdência, a um serviço da previdência. A postura do Ministério Público Federal ou da Defensoria Pública da União frente a esse retardo foi combatido ao longo do tempo com ajuizamento de ações civil públicas em várias regiões para conceder auxílio-doença, caso ultrapassada a tolerância legal aí, que é de 45 dias sem resposta do INSS. O fundamento era que o INSS não tinha médicos para tantas perícias. O excesso de prazo e a desorganização administrativa justificavam a concessão automática. Afinal, não se deve penalizar trabalhador pela falta de estrutura de um órgão. Vários estados do país foram beneficiados com as chamadas ACPS das perícias do INSS, cujos titulares para propor esse tipo de remédio jurídico coletivo são, por exemplo, MPU e ADPU. Mesmo sabendo que quem precisa de um auxílio-doença carece dos custos para a sobrevivência, os demais benefícios são tão importantes o quanto, certo? Porque ninguém está ali brincando de INSS ou brincando de esconde-esconde. Se está ali porque está se precisando de um benefício naquele momento. Mesmo sabendo, é uma verba alimentar e muita gente depende dela para bancar a sua família. Curiosamente, no Brasil, há um apagão de iniciativa desses defensores da coletividade para abreviar a véspera. Porém, o Ministério Público chegou a ajuizar ações para pedir que mandados de seguranças individuais servissem de cura-fila, de quem estava insatisfeito com a demora. As razões que motivam a concessão automática dos benefícios do auxílio-doença após prazo legal são as mesmas para os demais benefícios. Todos dependem aí do tempo legal de 45 dias. Passou disso, aí é responsabilidade agora do INSS. Todavia, a sensibilidade do MPU ou da DPU só tem recaído para benefícios por incapacidade. Os demais benefícios vão ter que se resolver ao seu modo, sem ação coletiva ou informatizada, cada um por si. Então, no caso aqui do juizado, do juizamento que fez a MPU e a DPU, contra o mandado de seguranças individuais, só está valendo no momento para auxílio-doença. Os demais aí não estão conseguindo furar fila aí do INSS através de uma ação de mandado de segurança na justiça. Então, não adianta aí muito o que fazer, nem o que correr, porque o único benefício que está sendo aceito pela justiça e pelo INSS, no tal do fura fila, que é do MPU e do DPU, é o auxílio-doença. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo, se assim o meu Deus permitir. Boa noite.